Música Pode entrar o próximo candidato Boa tarde Boa tarde a todos Acredito que não preciso de identificação Todos devem conhecer meu nome Sou uma grande atriz brasileira Uma diva adorada pelo povão Tenho uma casa de seis andares Meu filho é gerente e mora nos Estados Unidos Tenho seis cachorros que me amam Enfim, vamos lá Filhinho, cadê a letra que eu pedi pra você? Ai, não gosto de trabalhar com gente que tá começando Vamos lá O aquecimento Peramore E ai mai fado niente solo Peramore Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando O tamanho que imprimiram a letra É que está me prejudicando Obrigado, viu? Acho que já tem o suficiente Bando de filha da puta do caralho